...desaguarda, igual dos filmes. Nossa, seria um perigo. Sempre tem alguém por perto pra me dizer qual a melhor coisa a se fazer. Desistir, assistir, a jovem desistir das aulas de beleza que cursou. Jogou seus sonhos fora, o que irá agora? Será que seu futuro acabou? Vem, imagina! Não é bonito não ter diploma no final. Não é bonito vai ter provado me zoar com um pouco de batom e blush. Você resolveu ganhar, mas gastou o seu dinheiro pra fazer que não goste. Não tem mais jeito, não há laqueira pra melhorar. Esse defeito, esse defeito, não vai ter como maquiar. Se desfaça os esmaltes e comece a estudar com sua beleza no colégio. Se desfaça os esmaltes e comece a estudar com sua beleza no colégio. Mas é passado, já é passado Pois vai mudar de profissão Deixe de lado, deixe de lado Essa história de salão Já tentou cortar, já deve dar Mas é melhor parar Sua beleza pro colégio vai voltar Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Que eu vim aqui pra te ajudar Como um amigo Mais que um amigo Que você deve estudar Com cabelo amurado Se fode, coxa a fé Faça o que eu disse Pois já vou voltar Que eu sei Que eu sei Que eu sei